Começou o GRANDE PRÊMIO PEPSI Entra toda no circuito mundial Retire o cupom nos postos de venda Cole 3 plásticos de pepsi Deposite nas urnas ou envie pelo correio Ô Rubinho, seu tempo acabou Você concorre a viagens com acompanhantes para assistir comigo um GRANDE PRÊMIO ao vivo E ainda pode ganhar carros importados Anda Rubinho, anda A gente se vê lá GRANDE PRÊMIO PEPSI A promoção que vai colocar você no circuito mundial